Música Não se lembrar de este momento, mas deixá-lo voltar a doer. Talvez se ação for segredo, e assim vou tentar te esquecer. Dequilo ao que peirão de corações, dos momentos mais felizes que passávamos. Aqueles em meus nossos corações, que desciam tudo aquilo que esperávamos. Aqui éramos amor, da praia, do mar, debaixo das estrelas ao ar. Os beijos que me davas tinham muito mais valor, que no uso de mil palavras, Os beijos que me desculpou. E aí, 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 e aí. Foste o meu primeiro amor. Sim, sim, eu sempre terei gostar de ti, eu vou bailar. Eba! Música Não sei o que darás neste momento Mas gostava de voltar a morrer Talvez tira-se um pouco de sofrimento E assim vou tentar me esquecer E que vai arrepender em corações Dos momentos mais felizes que passaram Aqueles e dos nossos corações Nos diziam tudo aquilo que jurámos bem Fazíamos amor na praia à beira-mar Debaixo das estrelas a voar Os veios que me davas tinham muito mais valor Do mesmo palavras, mesmo escritas com amor Eba! Ei, 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 ei Pois estou no primeiro amor Sim, oh sim O que é o que eu não quero esquecer Ei, 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 ei Pois estou no primeiro amor Sim, oh sim Eu sei que ele está de ti Eba! 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 Não sei onde há managens no vento Mas gostava de faltar a ver Talvez virá-se um pouco de sacramento E o senhor ao tentar descançar E o que vai defender-te a corações Dos momentos mais felizes que passaram Aqueles em que os nossos corações Ficiam tudo aquilo que jurávamos Vá-semos amor na praia a ver a mar Abaixo da estrela salvoar Os beijos que me davas tinham muito mais valor Que duas mil palavras mesmo escritas com amor E aí Tu custou o meu primeiro amor Sim, oh sim O que é melhor que esqueci E aí Tu custou o meu primeiro amor Sim, oh sim Eu sempre gostar de ti E aí Eu sempre gostar de ti E aí Eu sempre gostar de ti E aí Eu sempre gostar de ti 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 Aqui nas terras da Califórnia Alô, alô, alô Altíssima É sempre a mesma Maria Antónia, és o retrato de Portugal, aqui nas portas da Califórnia. Oh, linda Maria Antónia, há uma carta de chamada, leva-me para a Califórnia, que eu sempre não sou nada. Oh, linda Maria Antónia, eu peço-lhes a graça, para me voltar, leva-me lá. Alô, alô, portuguesa linda, és sempre a mesma Maria Antónia, és o retrato de Portugal, onde, aqui nas terras da Califórnia. Alô, alô, portuguesa linda, és sempre a mesma Maria Antónia, és o retrato de Portugal, aqui nas terras da Califórnia. Agora vamos a mais uma! Lisboa já tem sol de cheiro à lua, quando nasce a madrugada sobre a feira, e o caminho elétrico da rua, mais flor com a chinela da lideira. Lisboa já tem sol de cheiro à lua, e o caminho elétrico da lua, mais flor com a chinela da Califórnia. Lisboa já tem sol de cheiro à lua, e o caminho elétrico da lua, mais flor com a chinela da califórnia. Cheira bem, cheira a Lisboa, carregada se entre a proa, a Paris que tem de passar. Cheira bem, porque são de Lisboa, e hoje em cheiro de calor se levar. Cheira bem, porque são de Lisboa, carregada se entre a proa, a Paris que tem de passar. Cheira bem, porque são de Lisboa, carregada se entre a proa, a Paris que tem de passar. Oh, roseira, oh, roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, oh, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, porque não gostas do gringo. Se de rosas gostas tanto, porque não gostas do gringo. Quem tem, quem tem, amor, é seu jeito. Folha, rosa, branca, ponga arroz ao peito. Quem tem, quem tem, amor, é seu jeito. Folha, rosa, branca, ponga arroz ao peito. Os bailarins até já deixam fumo. Quem tem, quem tem, amor, é seu jeito. Folha, rosa, branca, ponga arroz ao peito. Quem tem, quem tem, amor, é seu jeito. Folha, rosa, branca, ponga arroz ao peito. Com a rosa branca, com a rosa ao peito Com a rosa branca, com a rosa ao peito Com a rosa branca, com a rosa branca, com a rosa branca Com a rosa branca, com a rosa branca, com a rosa branca Com a rosa branca, com a rosa branca, com a rosa branca Com a rosa branca, com a rosa branca, com a rosa branca Com a rosa branca, com a rosa branca, com a rosa branca Com a rosa branca, com a rosa branca, com a rosa branca Bisomba 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 João e João e João, cantam todos esta canção Kiri-kiri-kiri-kizomba, amor aquele Kiri-kiri-kizomba, Jornalista Kiri-kiri-kiri-kizomba 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 Kiri-kiri-kiri-kiri-kizomba Kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-k Coração De Joana, a Venguela Joaninhas como ela Cantam todos esta canção Kiri, 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 zomba A moda pegou Kiri, 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 zomba Joaninha, eu estou Kiri, 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 zomba Kiri, 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 zomba Pisou o lombar Pisou o lombar Vamos lá A minha rua mora uma sopeira Tem que ir a me cantar ou namorar A minha rua mora uma sopeira Tem que ir a me cantar ou namorar É que há dias que vai ser em chá Ai, noite a dia está perto da hora É que há dias que vai ser em chá Ai, noite a dia está perto da hora Vamos lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Vamos lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Todo mundo! Música Mas quem será o atrevido Esse dia pela porta entrou Mas quem será o atrevido Esse dia pela porta entrou Maldita hora que o patrón descobriu O malandro patrón na sua feira dormindo Maldita hora que o patrón descobriu O malandro patrón na sua feira dormindo Más quem será Mas quem será o pai daquilo Esse dia pela cidade Más quem será o pai daquilo Esse dia pela cidade Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Vamos lá Se inscreva no canal E aí E aí Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva no canal 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 Não é esta Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí